E eu passei a entender que um dos sentidos da morte era exatamente iluminar a vida. Porque agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, e só descobrimos isso perdendo pai e mãe, tratava-se de aproveitar as pessoas que eu ainda tivesse junto a mim. Então hoje nós vamos falar de felicidade e aparentemente isso está repleto nesse espaço. Posto que vocês bateram palmas de pé antes do evento. Então agora vocês precisam achar uma manifestação para o final que exceda essa manifestação. Isso é muito bom, isso é muito animador, isso abastece muito o nosso coração, abastece muito a vontade de continuar trabalhando, produzindo. Esse é o Brasil real, o Brasil que eu gosto, esse é o Brasil que vai, que assiste, que debate, e esse é o Brasil que me torna feliz. Eu amo dar aula, faço isso há 36 anos, mas a minha vocação de fato é de aluno. Eu adorei ficar sentado aprendendo, até porque é mais fácil do que dar aula, é mais prazeroso para mim, inclusive. Quando eu era muito jovem, eu era muito religioso, venho de uma família religiosa, eu era muito jovem e supunha naquela época que a felicidade estava na imitação de determinado modelo, que era a biografia de Jesus, estava sintetizada nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha, especialmente na ideia de desapego, na ideia de olhar os líderes do campo, olhar as aves do céu, não tecem nem fio, não entretanto nem Salomão, em toda sua glória se vestiu como um deles. Nesta fase que eu não precisava produzir bens e era sustentado pelos pais, eu era muito desapegado dos bens. É muito fácil eu ser hippie com mesada. Eu sempre entendi que essa generosidade, ela nascia de uma família de classe média, interiorana, estável, e que isso dava felicidade num mundo no qual as coisas não tinham grandes contradições. Escola muito fechada, muito católica, a mesma família, de casa para a escola, sempre todos estudaram lá, os professores, meu pai deu aula de latim na mesma escola, e tudo isso era tranquilo. A fé era uma experiência estética, descrevi isso há pouco. No final da tarde, quando eu tocava na capela e a luz do vitral azul entrava, eu tocava uma música de uma oração atribuída a São Bernardo, e aquilo era Deus, o belo, o bom, o ético. A felicidade voltava super feliz para casa. Nenhum minuto me passava pela cabeça que uma parte da minha pátria estava nos porões sendo torturada. Não me passava isso pela cabeça aos oito, nove ou dez anos. E tudo era feliz e muito bom. E essa religiosidade me levou longe, a estudar muito, inclusive, a ser jesuíta. Por vários motivos, esse modelo de felicidade na imitação de Cristo, esse modelo de felicidade na entrega a um modelo religioso, esse modelo foi entrando em certo paradoxo, não muito claro, em nenhum momento muito objetivo. E eu resgatei um outro modelo que me acompanhava desde a infância, talvez por projeção com a função do meu pai, advogado e professor, que era estudar, estudar muito. Encontrar a felicidade nos livros e a resposta nos grandes autores. Estudar grandes filósofos, estudar as meditações de Marco Aurélio, estudar a carta sobre a felicidade de Epicuro, a carta Meneceu, estudar as grandes obras como as Confissões de Agostinho, estudar as reflexões éticas de Spinoza. Cada vez que eu descobria mais, eu ficava mais feliz. Li O Príncipe de Maquiavel, obra póstuma de Maquiavel, com muita alegria, descobri muitas coisas. E aí li, logo em seguida, que toda a teoria estética de Maquiavel não estava no Príncipe, estava na Mandrágora, a sua maior peça. Então me dediquei a ler a Mandrágora, peça de teatro extraordinária, muito bem feita. E ao final o comentarista dizia, mas a sua concepção de história está nos comentários das décadas de Tito Livio. Então fui ler essa obra e lá se disse que, na verdade, a história de Florença de Maquiavel, em dois grossos volumes, era o que abriria a porta para essa felicidade. E entrei num ciclo ansioso de ler, ler sem parar, ler os livros do meu pai, ler livros fora, até que a primeira vez que visitei a biblioteca de Washington e perguntei, por curiosidade, na maior biblioteca do planeta, a bibliotecária, o que havia sobre o Brasil na biblioteca. E ela me mostrou uma ala de várias centenas de metros de prateleiras, dizendo que ali estava o Brasil, República. E se eu acompanhasse, eu teria outra parte sobre Império e Colônia. Entendi que se eu dedicasse 16 horas por dia, durante todo o resto da minha vida, eu não leria Brasil, República. Eu entendi uma coisa libertadora, que eu estava perseguindo, talvez, aquilo que no romance Anáusea, de 1938, Sartre coloca em um intelectual equivocado, que acha que ler a biblioteca em ordem alfabética seria a chave do seu conhecimento e da sua libertação. Abri mão do número, apesar de amar ler e ler muito, como eu já tinha aberto mão um dia da fé. Mas entre os livros que eu descobri, estava uma encadernação muito bonita do meu pai, sobre o Fausto de Goethe, no qual o doutor Fausto é um filósofo entediado, um pleonasmo. Ele é um doutor da universidade, entediado, não sabe o que fazer, e ele pensa em se matar no fim da tarde. Uma ideia comum, boa, prática. Prestes a tirar a sua vida, ouve o sino com o Ângelus, ouve o sino das seis da tarde, e ele se arrepende um pouco do seu gesto, e logo em seguida ele aparece o espírito tentador na figura de Mephisto. Mephistófeles, Mephisto, promete a ele que vai dar tudo o que ele quiser para sair dessa melancolia causada pela proximidade do planeta Saturno, segundo a crença da época, causada por uma bilis negra que deprimia. Essa melancolia seria curada se ele tivesse tudo para ser feliz. E a condição de ele entregar a alma é dizer a um momento para, és belo. Para, momento. A partir de agora, está lindo. Talvez seja como o momento que o Cortella descreveu com a neta. Se Cortella dissesse, para, é belo, Mephisto desceria em Florianópolis e levaria sua alma imediatamente. Feita a condição, assinado o contrato, como de hábito com sangue, começou a pedir as coisas usuais. O que vocês pediriam? O que eu pediria? Dinheiro infinito. O amor da única mulher que ele amou e não correspondeu, Margarida. Depois todo o poder do mundo, depois a liderança de todos os exércitos e tudo o que ele ia obtendo, o amor de Margarida, o dinheiro, os êxitos, tudo parecia incompleto. Nada parecia trazer a plena satisfação. Então, andando pela praia e vendo um terreno inculto, decidiu aplicar-se a tornar aquele terreno agriculturável. Contratou pessoas e ao longo dos próximos anos passou a tornar agriculturável uma terra estéreo à beira-mar. E num certo final de tarde, olhando seus camponeses felizes, cantando, olhando o trigo no horizonte, olhando o pôr do sol, ele entendeu, claro, que o autor era um alemão, que o trabalho era a felicidade. Óbvio, o autor era alemão. Jamais seria um velho calção de banho um dia para avadiar. Não seria em Itapuã, mas no empreendimento em Itapuã. Ele era um alemão. E dizendo isso, Fausto deixa escapar a frase fatídica para, és bela. E aí, Mephisto vem. Está cumprido o contrato. Consegui de indicar o caminho pleno da felicidade, que é o trabalho árduo e constante. Mephisto vai levar, Fausto cumpre o contrato, se entrega, mas eis que Deus manda seus anjos. E dizem, um homem que trabalhou a vida inteira não pode ser condenado. E aí Fausto é levado para o paraíso. Este é um final infeliz, porque Deus quebra a regra do jogo, viola o contrato, Fausto vai no tapetão e tira Fausto dessa ideia. Essa parte final me desagradou por já não ser mais religioso. Mas, mais uma vez, a ideia Faustiana, a ideia de que a felicidade está na transformação do mundo, que a gente chama de mundo fáustico, a ideia de que eu posso transformar o mundo, hoje traduzida como empreendedorismo, ou seja, você tem que encarnar dentro de si a capacidade da transformação do mundo, ironizada em uma série brilhante que eu vi há pouco, 3%, se você for empenhado no processo seletivo, você chegará ao paraíso, tudo depende de você, você é o pai da sua qualidade, do seu esforço. Essa internalização da culpa que a igreja tentou por séculos, o capitalismo, enfim, conseguiu. A culpa está em você. Não é do demônio, nem do pecado original, é da falta de esforço. É da falta de esforço. Esse é brilhante como sistema, significa, segundo Foucault, uma espécie de panóptico de um ponto em que eu posso vigiar tudo, principalmente a mim mesmo. E, naturalmente, ao longo da longa vida profissional que eu tive, dando aula, tendo muito prazer naquilo que eu fazia, publicando meu primeiro livro em 1992, vindo a São Paulo, adquirindo o título na POS, começando dando aulas em lugares menos brilhantes, depois dando aula na PUC, depois dando aula em lugares mais destacados, e, por fim, entrando na Unicamp, várias vezes eu pensei esse é o momento. Cheguei na Unicamp, Universidade Média 7 em História, apogeu para a carreira de um historiador, é o momento de parar. É o momento que eu já cheguei na reta, que, naturalmente, tem ainda quilômetros pela frente, mas é o momento de felicidade. Publiquei mais livros, comecei a ficar lentamente conhecido, e esse processo de exposição pública só aumentou. Mas, naturalmente, como lembraram os dois que me antecederam, a vida é uma conspiração contra essas coisas. Lentamente, também fui percebendo que nem tudo que eu conquistava e nem tudo que eu atingia era plenamente feliz. E ficava refletindo, especialmente, na obra que eu tive durante tanto tempo de ler, traduzir, interpretar o Hamlet, que eu não tinha a experiência do Hamlet. Em 2010, eu adquiri a experiência do Hamlet ficando órfão. Pela primeira vez, eu entendi o Hamlet. O que é a perda do pai? Que significa a perda, em primeiro lugar, de uma referência da geração anterior e significa que você envelhece brutalmente. A perda dos pais nos envelhece mais do que qualquer outra coisa. Entendi, acima de tudo, ao perder meu pai, sempre comparando com o Hamlet, entendi, acima de tudo, que a perda do meu pai lançava, ao contrário do que eu pensava, uma dor imensa, mas uma luz regressa sobre os anos que eu estive com ele. A perda de alguém que você ama, que é a dor, no vetor contrário ao amor, ou seja, quanto mais amor, mais existe essa dor, esse luto iluminou a minha felicidade com o meu pai. Esse luto iluminou as dezenas, centenas de horas com ele me ensinando francês, latim, inglês, esse luto iluminou esses momentos, esse luto iluminou muitos momentos e eu passei a entender que um dos sentidos da morte era exatamente iluminar a vida. Porque agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, e só descobrimos isso perdendo pai e mãe, agora que eu sabia que as pessoas não eram imortais, tratava-se de aproveitar as pessoas que eu ainda tivesse junto a mim. a perda da minha mãe no ano passado reforçou esse processo e cada vez mais eu senti que todas as vezes que eu perdi algo, que eu perdi a saúde que segundo Schopenhauer é só na dor que eu crio consciência. Se eu perdi a saúde, se eu perdi alguma coisa que eu gostava, se eu perdi o amor, se eu perdi qualquer coisa, eu de fato só consigo ser feliz a momento que eu tenho consciência dessa perda. A dor foi ressignificada, ela existe, existe uma dor aguda dentro de mim pelo caráter recente dos acontecimentos, mas eu entendi claramente que agora eu me senti amado, valorizado, inteiramente iluminado pelo amor da minha mãe exatamente porque ela não está mais aqui. E a partir desse momento minha relação com as poucas pessoas que são muito próximas, eu tenho relações com o mundo, mas poucas pertencem a esse inner circle, as poucas pessoas que eram muito próximas, essas pessoas eram muito importantes. A felicidade não estava como eu havia refletido em imitar os macacos bonobos. Das grandes espécies de símios, os bonobos são os mais parecidos conosco. 98.7 do nosso DNA é idêntico aos macacos bonobos. E aí uma coisa muito curiosa, qual é a atitude desses chimpanzés? Os bonobos, eles transam sem cessar o dia inteiro. Os bonobos fazem sexo macho com fêmea, fêmea com fêmea, macho com macho e com os filhos, o tempo todo. E assim eles não têm nenhuma tensão ou guerra como tem os gorilas, como tem os orangotangos e os grandes chimpanzés. A propósito, os bonobos são os animais mais parecidos conosco. Freud, citado pelo Pondê, havia dito com clareza, cultura existe em função dos dois textos, 27 e 30, ou seja, futuro de uma ilusão e o mal estar na cultura, na civilização, 27 e 30, que a repressão criava civilização. Mas também entendi que esse projeto dos bonobos não era ideal. Em algum momento você teria que parar, tomar água, suspirar, que não poderia ser. Tive uma curta fase bonobo na minha vida, passou, passou por vários motivos, um deles é ter sentido vazio disso, e que na verdade a felicidade não estava nem de ter tido uma fé muito intensa, não estava em buscar o conhecimento acima de tudo e com uma sede quase obsessiva por conhecimento, não estava na sexualidade, não estava nas conquistas materiais. E é claro, todas as conquistas materiais são boas, especialmente quando houve, como lembrou o professor Cortella, quando houve falta. Dividindo uma escrivaninha com três irmãos no Rio Grande do Sul, o meu sonho de uma escrivaninha única era forte, era um desejo e crescia comigo intensamente. Chegando a São Paulo, morando em uma pensão, a mesa que me deram mal cabia a máquina de escrever. Jovens, anotem a palavra, depois o tio explica melhor. E eu sonhava com uma escrivaninha. Ao me mudar para o ponto que eu estou hoje, do qual me mudarei em breve, comprei uma escrivaninha gigantesca, sob medida, na parede, com espaço para dois computadores, muitos livros, muitas gavetas. E toda vez que eu sento nela, eu sou invadido por uma felicidade profunda, porque eu lembro dos muitos momentos que eu quis uma escrivaninha só minha e não tinha. Então, dessa falta gerou uma felicidade que eu sinto dos meus alunos milionários, às vezes, que não tem, porque nunca sentiram falta nem da escrivaninha, nunca viajaram de classe econômica. A minha alegria na classe executiva é por ter feito oito viagens à China de classe econômica. Então, a classe executiva ganha um privilégio enorme. E para encerrar, considerando o meu minuto final, eu fui percebendo que não está nas metas ou no recorte, ou usando uma palavra um pouco mais elaborada, na epistemologia com que eu atingiria esse conhecimento da felicidade, mas estava na maneira intensa que eu me entregasse a esse momento. Não é preciso ser bonobo, mas não é preciso ser Madre Teresa de Calcutá. Não é necessário transar dez vezes ao dia, mas também não é a felicidade atingida pela castidade permanente. Não é necessário ler sem parar, é necessário tornar aquela leitura feliz, transformadora, em algo que vem a mim e volta na maneira de um aprendizado, de um questionamento e assim por diante. Não é necessário ter muitos amigos, mas a partir da experiência da morte, valorizar aqueles poucos amigos como momentos únicos e felizes. E acima de tudo entender algo ambíguo com que eu vou encerrar, que nesse momento estando em um teatro com tanta gente querendo ver e ouvir, com tanto carinho, com tantos sinais corporais desse afeto, de palmas, de fotos que não pararam um minuto desde que a gente entrou, de filmagens, de gente mandando pelo cyberspaço, estou aqui com eles, kkkkkk, nesse momento em que o carinho de vocês é visível, palpável, quase tangível no ar, eu sou muito feliz, não porque apenas vocês gostem dessas pessoas, dos nossos textos, mas eu sou feliz porque apesar do carinho e da extrema honra que é ser amado pelo público, eu entender hoje que eu seria o mesmo Leandro se ninguém estivesse nesse teatro, eu seria a mesma pessoa, e isso levei 55 anos para deduzir, então eu espero nos próximos anos continuar descobrindo isso, que as pessoas que me amam são ótimas, as pessoas que me odeiam também são ótimas, porque ambas estão falando do seu sentimento e não do meu, as pessoas que estão aqui apoiando são maravilhosas, as que postam na internet odeio lendo também, estão no mesmo jogo afetivo delas, falando sobre elas e que eu tenho que atingir não a indiferença estoica, não a indiferença de uma ataraxia conceito filosófico, mas a tranquilidade de não deixar que a minha felicidade dependa da opinião alheia, mas apenas do meu exame diário de consciência que eu herdei da Companhia de Jesus e nunca abandonei e de olhar no espelho e dizer está aí, está dando, está envelhecendo, mas vai, ainda aproveita, aproveita esse momento final, tenta alguma dignidade, tenta controlar a alimentação, mas daqui para a cova é reto, não importa, não importa, gente, o que eu vou fazer, importa como eu me comparo para poder aproveitar esse momento mágico que vocês estão valorizando três professores, isso é muito bonito no Brasil, nesse momento mágico, mas entender que esse momento é muito especial, mas que a felicidade não pode depender do número de estrelas que um crítico dá ao seu livro ou de um número de obras vendidas, ela tem que ser muito mais do que isso, senão, como diz Marco Aurélio, ela, a felicidade é do outro e não minha. Grande parte do encanto, da sedução que a fala do Cortella provoca é além da capacidade de entremear boas citações quase infinitas, de uma grande capacidade de leitura e grande capacidade de retenção de memórias, esses certos iluminadores, mas acima de tudo na transmissão indireta, a socapa de uma evidente pessoa feliz. o Cortella transmite felicidade, se não é, pelo menos um excelente ator, o que já é um elogio excelente, o Cortella transmite essa felicidade, seduz, empate as plateias por apresentar tanto a pessoa íntegra quanto a pessoa feliz, com excelente formação e capacidade desse uso da memória como iluminador, como excertos, como sentenças que costuram ideias. Para o Cortella, a interrupção da felicidade ilumina a própria felicidade, felicidade não será permanente, será sempre fruída de forma em doses e a falta vai provocar o aumento dessa felicidade. Pondê duvida um pouco mais da felicidade como projeto civilizacional, Pondê não acredita em uma natureza humana tendente à felicidade e considera que essa busca de felicidade que é quase uma concepção budista a busca da felicidade provoca profunda infelicidade a obrigação de ser feliz de realizar-se profundamente ela provoca essa infelicidade podemos sempre lançar esse olhar desconfiado por exemplo sobre Schopenhauer a quem já acusei o Pondê diversas vezes de ser a reencarnação de Arthur Schopenhauer porque Schopenhauer foi não é o caso do Pondê um solteirão sempre fracassado com as mulheres tendo a sombra de Hegel perto dele ou seja Hegel dava curso junto com ele ele marcava no mesmo horário para ver quem era mais poderoso e ele sempre perdia Hegel era mais poderoso um dia discutiu com a mulher que era dona do seu apartamento empurrou ela caiu da escada ficou com problema na perna ele foi obrigado a pagar uma pensão para o resto da vida para ela amargo de PH baixo absolutamente desacreditado a sua própria felicidade ele centrou grande parte da sua análise na reflexão de uma infelicidade inevitável isso não é o caminho do Pondê muito mais próximo de Nelson Rodrigues Pondê pontua com inteligência e habilidade que exatamente ser ser totalmente ser autêntico é um caminho superior à aparência que inclusive as redes sociais tornaram quase uma simbologia obrigatória já que todos todos no Face permanentemente são felizes e ninguém jamais postou como eu disse em uma palestra uma vez ninguém jamais postou brocheio ninguém jamais postou uma coisa dessa porque todos são muito felizes e são obrigados inclusive a postar fotos da própria família sempre exuberante sempre maravilhosa sempre cercado de felicidade esse devir este vir a ser essa projeção utópica dentro da distopia que é a família ela é um projeto que as redes sociais tornaram quase que uma gramática encobridora da percepção da dor e da oscilação parece que hoje como o Pondê já escreveu várias vezes ser feliz é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz mas apenas em aparentar essa felicidade que é uma percepção fina curiosa e muito perspicaz sobre o nosso mundo voltando a metáfora que o Cortella usou de Adão e Eva eu concordo e disse certa vez para nós pensarmos nesse exemplo fundacional judaico-cristão de Adão e Eva Adão e Eva são feitos dentro de uma empresa chamada Éden o dono da empresa estabelece uma semana de compliance estabelece uma única regra essa única regra não pode fazer tudo andar pelado fazer o que quiser mas só não pode comer dessa árvore das outras todas como a gente sabe com qualquer criança quando você diz não coloque os dedos na tomada isso é considerado um convite obrigatório para que ela coloque não sei se é natureza humana mas nós herdamos essa desobediência Adão e Eva desobedecem são expulsos por justa causa são demitidos vão para o mundo infelizes fazem o caminho que todos que não conseguem a felicidade fazem tem filhos não os dois tem filhos eis que um filho Caim matou o outro filho Abel a primeira família humana a mais próxima de Deus Adão que viveu 930 anos Adão que não tinha umbigo como Eva não tinha umbigo Adão e Eva que tinha uma família perfeita resultou em dois demitidos um assassino e um cadáver essa é a experiência da primeira família a mais próxima de Deus aquela que conversava com Deus abertamente uma família que tinha tudo para dar certo inclusive porque não tinha sogra não tinha o elemento de dissolução das famílias não bem parece que sogra é um elemento eu posso retirar dos comentários da Torá desses comentários multos os comentaristas judeus inventaram o sistema Windows de leitura com janelas ao redor do texto de grandes comentaristas eu posso tomar o comentário da Torá o ser humano não é perfeito mas é perfectível ou seja não é uma obra acabada mas é uma obra em andamento e essa capacidade de continuar tentando seria muito mais a centelha ou da misericórdia a iluminação do Pondê ou o Cortella que é um homem de fé uma centelha do divino implantada no homem Cortella já nos disse na outra vez em Campinas que ele estará no céu e eu e o Pondê estaremos no inferno por não sermos pessoas de fé o Pondê por não ser batizado e eu por ser um apóstata nós dois estaremos no inferno considerando a hipótese de uma eternidade ao lado do Pondê no inferno ou uma eternidade ao lado do Cortella no paraíso eu fico feliz com esses dois grandes amigos discutir para o resto da vida leituras e assim por diante fico muito feliz essa essa parte final foi parcialmente sincera mas a ideia a ideia da felicidade como um projeto para corrigir o presente usando mais ou menos a referência de Montaigne que no capítulo dos canibais dos seus ensaios do livro primeiro usa os canibais do Brasil para corrigir a sociedade francesa a felicidade não é obviamente uma possibilidade ela é como lembrou Cortella um horizonte horizonte que nunca é atingido mas só a esperança provocada pelo desejo de felicidade é a única capacidade que nós temos de não eliminarmos a própria vida ou seja essa aventura chamada viva precisa de uma utopia utopia que nos guie para mais próximo ou mais distante da felicidade e para encerrar há mais de 20 anos dando uma aula sobre felicidade entre hedonistas e estoicos faz 20 anos dando um curso sobre hedonistas e estoicos e o conceito de felicidade uma senhora fazia o curso e ela me disse professor eu sou feliz fazendo o papel socrático de maieutica de questionar para encontrar uma verdade maior ou que a própria pessoa tivesse consciência perguntei como você sabe que você é feliz qual é o ponto que ele dá a referência que você é feliz e ela deu uma resposta sapientíssima e ela me disse é que eu já fui infeliz e hoje eu sou feliz talvez seja a única resposta possível eu hoje aos 55 sou profundamente mais feliz do que eu era aos 18 anos quando era um rapaz de cabelo loiro liso ao vento usava usava neutrox no cabelo acho que não existe mais creme rince neutrox tampa vermelha quando andava pela rua era macérrimo naquela ocasião não precisava de óculos para ler e assim por diante eu era mais cheio da moldura da felicidade mas como diz Drummond e eu acato inteiramente amor é para pessoas maduras o amor nunca é para a gente muito jovem a paixão é jovem o amor é específico como diz Drummond um privilégio para a gente madura e para mim essa etapa da vida esse terço final da vida é profundamente feliz não porque eu viva feliz para não ser o bobo que o Cortella advertiu mas porque hoje eu tenho consciência que a minha felicidade ela não é permanente pode ser obtida e ela depende de uma série de concepções citando a Monja Coen com quem lancei livro recente de que o sofrimento é inevitável a dor é inevitável mas o cultivo desse sofrimento é opcional a dor é inevitável não importa o que você fizer alguém do seu círculo vai morrer não importa o quanto você se cuide você vai morrer Cortella lembrou que quem deixou de lado todos os vícios será enterrado como um cadáver virtuoso sem nenhum vício quem foi com os vícios até o fim será enterrado como um cadáver viciado quem se cuida e malha todos os dias ficará lindo no caixão com abdominais indefinidos e o que é essa esperança para encerrar e passar as questões finais eu acho que a metáfora mais óbvia e comezinha que eu possa dizer a esperança é aquilo que tantas e tantos fazem aqui todos os dias passar um creme no rosto ou no corpo é uma profunda esperança é um desejo é um desejo fadado ao fracasso não importa quanto hidratante você colocar você morrerá mas entre a morte inevitável aquela que em outra ocasião Pondé lembrou que um lugar bom para fazer filosofia é o necrotério entre a morte inevitável inexorável e o meu momento atual eu cometo esses deslizes de esperança ou de passar um creme ou de fazer uma dieta como eu estou fazendo agora que me obriga a pensar em comida o tempo todo 24 horas por dia e quando eu interromper a dieta a comida terá um sabor completamente diferente devido a esses meses de capim de esteira e de batata doce feito de frango essa ideia então projeta em uma utopia que me puxa e essa utopia não tem a função opiácea que Marx deu para as religiões ela tem uma função de aumentar dar a minha consciência de que a felicidade é possível que ética não é uma ciência para anjos mas que ética é uma ciência do perfectível e perfectível eu continuo preocupado e como eu já disse várias vezes provavelmente hoje como ateu muito mais cristão do que eu era como católico já que eu fui um excelente católico como eu disse no livro da Planeta com o Padre Fábio fui um grande católico mas eu não era exatamente um cristão entre outras coisas voltando a fala do Pondê porque eu era uma pessoa de bem eu era virtuoso eu era inimigo de qualquer vício eu era casto eu era pontual eu era insuportável ter chafurdado na lama do pecado ter me afundado como filho pródigo entre suínos longe da casa do pai me fez ter consciência que hoje eu sou muito mais humano muito mais frágil muito mais capaz de compreender que as pessoas que eu acho terríveis provavelmente fizeram as coisas que eu não tive ou coragem ou oportunidade de fazer ainda ou como disse minha empregada uma vez quando recriminei que ela usava DVD pirata ela diz o seu dinheiro o professor o torna ético ter dinheiro para comprar e isso me tornava ético vamos testar essa ética na crise vamos fazer como o Brecht fala na mãe que aborta em um banheiro sem teto em um dia de neve de perto ninguém é normal como diria Nelson Rodrigues e nós continuamos isso e esses momentos como esse agora são profundamente felizes segundo Cortella porque vão terminar e cada um de nós irá para sua casa e passaremos semanas sem nos ver apenas nos lendo pelos jornais e vendo vídeos na internet e ao nos reencontrarmos teremos muito a dizer teremos muitas questões felicidade realmente é um exercício nunca é uma meta é uma prática é uma decisão e isso faz com que haja pessoas felizes e infelizes apesar de não haver diferença na maneira da sua vida ou nas condições da sua vida essa é uma grande questão para nós pensarmos é uma coisa que ele vai ter e mais é uma coisa não é uma coisa que ele vai ter